Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje eu vou falar alguns fatos interessantes da planta alfavaca. Alfavaca, também conhecida como manjericão, é uma erva aromática amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre alfavaca. Vamos lá! Fato número 1. Variedade de espécies. Existem várias espécies de alfavacas, sendo a Ossimo basilicum a mais comum. Cada variedade possui características únicas, como sabor e aroma distintos. Fato 2. Uso culinário. Alfavaca é amplamente utilizada na culinária e em todo o mundo, especialmente na culinária mediterrânea e asiática. Suas folhas frescas ou secas são usadas para aromatizar pratos, como molhos, saladas, massas, pizzas, sopas, etc. e tal. Fato número 3. Aroma e sabor. Alfavaca tem um aroma distinto, hermal e doce, com notas de cravo e anis. Seu sabor pode variar de suave a picante, dependendo da variedade. Algumas variedades, como manjericão roxo, tem um sabor ligeiramente mais picante. Fato 4. Propriedades medicinais. A alfavaca possui propriedades medicinais e é valorizada por seus benefícios à saúde. Ela é conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Além disso, a alfavaca é considerada um tônico digestivo e pode ajudar a aliviar dores de cabeça e problemas respiratórios. Fato 5. O cultivo. A alfavaca é uma planta de clima quente e cresce melhor em locais ensolarados, como solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Ela pode ser cultivada em jardins, vasos ou até mesmo em ambientes internos, desde que receba luz solar adequada. Fato 6. Variedades populares. Além da alfavaca comum, existem outras variedades populares, como o manjericão roxo, que tem folhas roxas escuras, e o manjericão sagrado, que é considerado uma planta sagrada em algumas culturas e possui propriedades medicinais distintas. Fato 7. Símbolo cultural. Como havia dito, a alfavaca tem uma rica história cultural e é considerada uma planta sagrada em algumas tradições, como falei anteriormente. Em algumas culturas, ela é associada à proteção contra o mal e é usada em rituais religiosos e cerimoniais. Então, o vídeo de hoje foi este, eu espero que você tenha gostado. E aí, comente se você já conhece a alfavaca, se você não conhecia, me responda o que você achou dela, beleza? Deixe seu gostei, inscreva-se se você ainda não é inscrito, compartilhe com todos os seus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais!